As queimadas são um risco para o meio ambiente. Quando o fogo acontece embaixo de redes elétricas ou das linhas de transmissão, ele pode prejudicar o fornecimento de energia elétrica a milhares de pessoas e ainda causar acidentes. Destine o lixo de maneira correta, não solte balões e nunca jogue bituca de cigarros pela janela. Evite queimadas. A atitude de cada um importa para a segurança de todos. Copel. Pura Energia. Bruna Modas. A primeira loja virtual de Cornélio Procópio. Funciona assim. Acesse nosso Instagram, arroba brunamodas.ct Veja nossas lindas peças de moda feminina e plus size do número 36 ao 58 que mais lhe agradam. E nós mandamos as peças escolhidas para você experimentar em sua casa ou trabalho. Sem custo. Se você gostar da peça e estiver sem grana, nós dividimos o cartão de crédito para você. Aproveite toda essa comodidade. Acesse arroba brunamodas.ct no Instagram. Ou nos chame agora no atos 439-9971-7706. 98,1 Em Cornélio Procópio você conta com a Master Cromo, metalizações e lava rápido. Cromamos qualquer tipo de material em todas as cores. Ferro, alumínio, ABS, fibra, decoração, rodas, peças, móveis, recuperação de globo do farol e uma infinidade de opções. Não é tinta, é cromagem por aspersão química. Tudo com garantia. Oferecemos também o serviço de lava rápido. Lavagem externa, lavagem interna, jet cera, lavagem de chassi, limpeza de motor. Seu carro em boas mãos. WhatsApp 988-13-9003. Rua Matheus Reguim, 140, Jardim Morumbi. Cornélio Procópio. Master Cromo, metalizações e lava rápido. Na Paulista Confecções você encontra tudo para sair de visual novo gastando bem pouco. Moda feminina e masculina, cuecas, calcinhas, meias, blusinhas, camisetas, bermudas, shorts, baby doll, calças jeans, as melhores marcas com os melhores preços, você só encontra na Paulista Confecções. Venha se vestir bem e economizar de verdade. Paulista Confecções, Marechal Deodoro 25, Fone 3523-4717. RCFM. A qualidade de um bom café a gente conhece pelo sabor. E é por isso muita gente só toma café Procopense. Sabor engorpado, aroma puro, uma qualidade que não tem igual. Beba você também, café Procopense. Esse é nosso. Atenção, senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Médio. São 500 MB por R$ 99,90. Isso mesmo, são 500 MB por R$ 99,90. E mais, instalação e Wi-Fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate. 0800-400-6007. Brasil Net, conectando pessoas. RCFM 98,1. Há mais de 30 anos, a Unimed de Cornélio Procopio tem proporcionado a seus clientes atendimentos da mais alta qualidade. E para melhorar ainda mais os seus serviços, a Unimed está agora inaugurando o seu novo centro de exames por imagens. Raio-X, ultrassonografia, tomografia e mamografia. Podem ser feitos no novo espaço de saúde Unimed. Na Avenida Alberto Carazay, 1533. Mais espaço e mais tranquilidade. Unimed, nosso plano é cuidar de você. Seralê. Semana da Família Seralê. Grandes marcas com descontos de 30, 40 e 50%. Tamanco Moleca, Adem e Petijoli, 69,90. Bota Infantil, Molequinha, Pequilili, Grandene, Kid e Oldcolor, 59,90. Tênis Visano, Ramarim e Via Marte, 129,90. Tudo em 10 vezes no Crediário Cartões. Visite nosso site, seralê.com.br. Será alê aqui o menor preço sempre. RCFM. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois, deixe a receita aos cuidados da farmácia Droga Mais São Miguel. A segurança que você procura aos cuidados de uma equipe de profissionais. Ampla linha de medicamentos. Completa a sessão de perfumes. Compre no conforto da sua casa. Diz que entrega 35237742. Faça seu pedido pelo WhatsApp, 99985-5894. 984-138978. A farmácia Droga Mais São Miguel. A farmácia do Tiago fica em Cornélio Procópio, na Avenida Dom Pedro 1038, no Jardim Pérola. Chegou a hora de virar o jogo, ampliar seus conhecimentos e alcançar altos voos em 2022. Escolha um de nossos cursos. Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Educação Física, Engenharia Civil, Pedagogia, Medicina Veterinária e agora com Odontologia. Faça agora a sua inscrição acessando o site www.facrei.edu.br ou envie uma mensagem no WhatsApp 996350007. Garanta já a sua vaga. Vencer FACREI. RCFM Seu televisor tem um problema? Fique tranquilo! Cornélio tem televisores e CIA. Toda assistência que você precisa para não ficar na mão. A Televisores e CIA busca e entrega seu equipamento. Além disso, a Televisores e CIA dá até um ano de garantia. E você ainda pode pagar parcelado no cartão. E precisando de laudos para copel ou seguradoras, você também pode procurar a Televisores e CIA. Na Benjamin Constant, 441, esquina com a Rua Bahia, na Praça Brasil. Revenda autorizada Sky. Televisores e CIA. Fone 3523 0252. WhatsApp 99910 2243. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa. Uma loja inteira de preços baixos. Do bruto às tintas. Passando por hidráulica até pisos e revestimentos. Tecasa. Na Avenida Getúlio Vargas, número 225. WhatsApp 31320800. Tecasa. E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br. Agora 6 horas e 7 minutos. Cidade RCFM. Na RCFM. Programa RC News. Oferecimento. Tecasa. Atacado da construção. Aberto até as 19 horas. Coleto 3R. Garantia de família. Farmácia Droga Mais. São Miguel do Jardim Pérola. A farmácia do Tiago. Ceralê Calçados. Aqui o menor preço sempre. Faculdade Cristo Rei. A Facrei de Cornélio Procópio. Faça a inscrição do seu vestibular agora mesmo. Master Cromo Metalização e Lava Rápido. Rua Matheus Reguim. 140. Jardim Morumbi. Brasil Net. Conectando você às pessoas. A partir de agora, os principais fatos do dia em destaques no RC News. Uma produção da Central de Jornalismo RC News. A informação em primeira mão. Gente, vocês têm ideia que as eleições já se iniciaram. Que nós estamos diante de um pleito eleitoral. Para pra pensar. Hoje tem Bolsonaro no Jornal Nacional. Essa semana com os presidenciáveis. Ai, ai, ai. Quero ouvir. Vai sair faísca. William Bonner versus Bolsonaro. E agora, Queiroz. Vixe. Ai, vai sair faísca. E depois com o Lula? Só os dois nomes mais cotados. Sei não o que vai dar ali, hein? Sei não. Será que muda alguma coisa? Você acredita em pesquisa ou não? Ó, deixa pra lá. Política à parte, né? Vamos nós aqui com o RC News. Começando o RC News, meu povo. Boa noite pra todo mundo. Que honra estarmos juntos mais uma vez. RCFM. A líder do seu coração. Claro. Pra você que nos prestigia. Qual a melhor rádio? É a sua melhor rádio. É a que você ouve. Você assiste. Você prestigia. Essa é a melhor rádio. Qual é o melhor time? O Flamengo. Não é o seu, não. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Segundou naquela animação, naquele dia maravilhoso, abençoado. Pede direito pra começar essa semana. Claro. Com a graça do nosso Senhor, do Criador, não é? Pedindo sua bênção, suas bênçãos. Pra que tenhamos uma semana maravilhosa, né? Uma semana de muita saúde. Tem que ter saúde também, hein? Tem muita gente que se esquece de pedir saúde, né? Parar nas orações, pede uma porrada de coisa lá. Mas e a saúde? Sem saúde não vai pra lugar nenhum. Já desse, tava conversando com um amigo meu a respeito de negócios. Negócios, parcerias. Daqui a pouco um amigo meu foi parar na UTI. Falei, mas como assim, rapaz? Graças a Deus que já saiu. Mas vai levar uns 4, 5 meses pra voltar a andar. Eu falei, meu pai amado. Aí você para pra refletir, você fala assim, não, pera. Não é possível. Tava bom agora há pouco, rapaz. De repente no dia seguinte já deu lá um problema, acidentou, sofreu um acidente. É. É. A vida funciona assim. Um sopro. As coisas mudam. Né? Gira. Não gira, né? Diz que capota. Hum. Então, muito, muito cuidado. Muita, muita perseverança. Porque senão não vai dar certo. Mas nós estamos começando a semana. Hoje é dia 22 do mês 8. O mês 8 é agosto. Mês de agosto. Daqui a pouco tem eleições. O... A votação, né? Aí nós vamos ter Copa do Mundo e depois Natal e Ano Novo. Olha que beleza. 2022 já foi embora, viu? Ah, já. 2022 já foi-se embora. RCFM, a rádio da cidade, amigos e amigas, senhoras e senhores, crianças e adolescentes. Muito boa noite. Obrigado pela carona em mais uma jornada de trabalho. E nós estamos chegando. Aumente o volume. Apresentação e comando. Jornalista Bruno Magalhães. No RC News. A sintonia é essa aí, ó. Que você nos acompanha no seu automóvel, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que esteja. 98.1. Tá pelo rádio. Muito obrigado. O rádio é sensacional, é companheiro. Tá toda hora com você, né? Você carrega pra um lado e pro outro. Mas o celularzinho tá na mesma também, né? Já tá do mesmo jeito o celularzinho. É ou online ou daquela forma analógica, que você sintoniza também o celular, né? Mas Bruno, eu tô assistindo você. Que bom que você nos assiste. É pelo Facebook, RCFM 98.1. Tá pelo site da rádio, obrigado. Tá pelo nosso aplicativo. Nós temos um aplicativo, hein? Lembrando do aplicativo da rádio, RCFM. Onde você consegue acompanhar também o áudio da nossa programação. Temos um aplicativo próprio. Você baixa e aperta o play. Apertou o play, pronto. Você vai nos acompanhar. E o RC News vai de agora até as 8 da noite. Com muitas informações. Eu tenho aqui, não vou mentir pra vocês não. Uma pauta muito expressiva, importante e recheada. Tem um caminhão de notícias aqui. Um caminhão. E tudo com vídeo, com imagens. Tudo. Negócio de tecnológico, sabe? Negócio de multimídia. Você consegue assistir. Você consegue mandar recado online, interagir, engajar. Negócio do engajamento. Sabe como é que é aquele que fala? Vamos engajar, vamos engajar. Não é palavrão, não, engajar. Não. Não é essa besteira, não. Nós vamos engajar. O negócio do engajamento é você participar, interagir aqui. A gente conversar. Você me entende ou não? Se não entende também, não tem problema. Vamos lá. Nós temos o nosso time trabalhando aqui na técnica central. É o Lucas Silva. Nas reportagens. Com os trabalhos de reportagens de Daniele Souza e Edivaldo Luiz Leite. Com a redação do Edivaldo Alves. Direção-Geral do doutor Vaurídeos Brevillere. Nosso time em campo a partir de agora. Pra deixar você por dentro do que aconteceu aí nas últimas horas. Temos um oferecimento de Tecasa, tacado da construção. Aberto até as 19 horas. Coleto 3R. Garantia de família. Farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim. Pérola. Farmácia do Tiago. Alô, Tiagão. Abraço. Será lei calçados aqui. O menor preço sempre. Grande, Carlinhos. Marcião. Oi, equipe nota 10. Faculdade Cristo Rei. A FACREI de Cornélio Procópio. Faça a inscrição do seu vestibular agora mesmo. Aproveite a oportunidade que a FACREI está te dando. 11 cursos de graduação presenciais. Aqui em Cornélio Procópio. Precisa ir pra Londrina, pra Presidente Prudente, pra Aurinho, sei lá pra onde. Não precisa ir pra lugar nenhum. Fica aqui mesmo. Eu passo a lista dos cursos pra você daqui a pouquinho. Brasil Net, conectando você às pessoas. Internet com fibra ótica. Mais TV HD com pacotes promocionais. Eu passei lá a tarde tomar um cafezinho. Passei lá dar uma espiadinha. Como é que tá, né? Aquele atendimento que a gente tem. Aquela troca de experiência. Pra saber como é que tá a nossa internet, sabe? E aí chegou um senhor e falou assim lá pras moças da recepção. Eu vim aqui saber qual é o plano que vocês têm. Porque eu tenho um plano. E eu quero ver se vocês batem outro plano. Eu falei, essa eu quero ver. Peguei uma aguinha. Depois que eu tomei um café. Falei, agora eu vou sentar aqui de camarote. Peguei uma bolachinha. Falei, agora eu vou ficar de camarote. Foi da primeira observação que a moça fez a atendente, Lucas. Ela falou assim, o senhor deve ter um plano então de quanto? Ela falou, eu tenho um de 300 mega. Ela falou, eu ofereço um de 500 pelo preço de 300 do senhor. Ela falou, mas como assim, moça? É milagre? Ela falou, não. É Brasil Net mesmo. Você já pensou? Ele... Você entendeu o que aconteceu aí, Lucas? Computador travou? É óbvio que... Tá indo aqui pra mim. Computadorzão. Parou, Lucas. Porque eu não posso parar não, enquanto você liga esse computador aí. Mas o outro computador vai ter a vinheta, as coisas, tudo. Aqui voltou pra mim. Pra mim voltou aqui, Lucas. Computador já funcionou? É um F5 no computador e a máquina... A máquina não aguenta nós. Essa aqui é a realidade. A máquina... O Lucas mexe tão rápido no computador, pode ser um computador da NASA. Pode ser da NASA. Você dá dois cliques no computador ali com a rapidez que o Lucas dá, trava tudo. Trava tudo. O Lucas é muito rápido. Não tem jeito de você ser um pouco menos rápido pro computador conseguir entender o que você aperta nele. Seja só um pouquinho menos rápido. É verdade, Lucas. Esses dias o Cristian sentou aqui na rádio, olhou o Lucas mexendo e falou... Bruno, ele mexe muito rápido no computador, não dá tempo de pensar. Eu falei, eu tô desconfiado. O que é isso mesmo? Porque essa molecada de hoje em dia é meio hacker, sabe como é que é, né? Mexe rápido, aperta botão e vai. Daqui a pouco o troço some, a tela fica preta. Você falou, é. Tela azul, tela azul, bateu biela. Tela azul, fundiu o motor. Ei, tela azul. Vamos lá, e com a gente também. Master Cromo, metalizações e lava rápido. Rua Matheus Reguim, 140. Jardim Morumbi, em Cornélio Procopio. Eu vou mostrar pra vocês a obra de arte com a equipe Master Cromo. Vou mostrar uma moto e um carro que a equipe lavou e vou dizer. Ficou, ó, um brinco. Ficou show de bola. Ficou um espetáculo. Daqui a pouquinho eu vou trazer essa informação do comércio de Cornélio Procopio, essa empresa de destaque, tá bom? Voltou o computador aí, Lucas? Tá bombando de novo? Então vai com calma, Lucas. Vai com calma. Eu tô calmo, meu filho. Não precisa dar aquela acelerada. Hoje nós estamos com as câmeras de volta. As câmeras... O computador não tá interpretando as câmeras direito? Dá um pé do vidro nelas aí. Tira as câmeras, devolve aquelas imagens bonitas que a gente já se virou nos 30 aqui, né? Já passamos por maus bocados, já retornamos. Nós arrumamos imagem bonita, né, Lucas? Agora nós temos imagens bonitas, nós temos um fotógrafo lá do Arranha Céu, do Morada do Sol, Marcelo Vila. Marcelo Vila. Marcelo Bueno. O Vila era o repórter da rádio. É da minha época, é. Mas é tudo Marcelo, tudo igual, tudo gente boa também. Pode ser, Lucas? O computador então tá ok? Vamos lá, então? Vamos chamar os destaques? Então vamos, gente. Agora nós vamos com os destaques, a nossa pauta jornalística. O que aconteceu nas últimas 48 horas? E é assunto aqui na RC-FM. A sua melhor companhia nas noites. Na Rádio da Cidade. RC News. Daqui a pouco, novas informações sobre o acidente com morte na BR-369 em Santa Mariana. Aconteceu na tarde de hoje, por volta das duas e meia, três horas. Duas e meia, né? Três horas já não tinha mais registro. O registro foi duas e meia, daí parou o trânsito, né? Um tráfego grande de veículos. Duas e meia, três horas já foi tarde. Só que teve um detalhe, hein? Uma pessoa morreu. Uma pessoa morreu no local. Nós temos todas as informações sobre este caso, viu, gente? Meu Deus do céu. Que isso que virou o carro? O carro se chocou contra um caminhão. Aqui pertinho da gente, Santa Mariana do lado aqui. Ainda bem a R3 menor. O carro bateu e foi para um barranco. Bateu... O caminhão bateu contra o carro, o carro no caminhão. E foi para um barranco. Gente, a gravidade disso. Nós temos a cobertura completa. O Edivaldo Luiz esteve no local. Nós temos o correspondente... Vilson Moreno. Para daqui a pouco falar com a gente ao vivo. Ao vivo aqui para o RC News. Vamos acionar o Vilson Moreno. Porque nós temos novas informações. E estas informações não são nada legais. Bruno, mas o que é que você vai acrescentar? Vou acrescentar. Vocês esperam um pouco aí que vocês vão entender. O que eu vou trazer nesse caso. Que ninguém falou até agora. Daqui a pouco. Médicos neuropediatras de Cornélio. Se negaram a atender pacientes autistas pelo SUS. Declara promotor. Promotor Erinton Dalmaso. Vai falar com a gente daqui a pouquinho. Sobre esta negativa no atendimento. Mas pode isso? Os médicos podem se negar a atender? É o que nós vamos saber com o promotor. A afirmação é dele. Ele que está dizendo. Desentendimento entre policiais. Termina em troca de tiros no sudoeste do Paraná. Deus me livre. Para para pensar dois policiais armados. Um vai para cima do outro. Outro para cima de um. Vai dar no que isso aí? Vai acabar em tragédia. Vai acabar em desgraça. Vai acabar em morte. Não vai acabar em coisa boa não. Daqui a pouco eu conto para você o que aconteceu. Ele ficou a tarde toda bebendo e ao encontrar com a namorada, ele acabou, ela acabou atingindo ele com um punhal. Gente, o cidadão passou o dia todo numa distribuidora de bebida. Estava tomando umas caixas de brilha. Aí ele ligou para a namorada e falou assim, amor, vamos dormir lá em casa hoje? Vamos lá em casa hoje. Traz uma bebida. Ela falou, vou. Vou. Mas você sabe de que jeito? Ela meteu o punhal no bucho dele. Falou, agora eu te mato. Será que ela fez isso mesmo? Sei não, sei lá. Eu vou saber junto com vocês daqui a pouco. Edvaldo, dá para você fechar a porta, por favor, Edvaldo? A Boni está latindo. Tem jeito de você ajudar a gente ou você está aqui só de enfeite? Eu não entendo o papel do Edvaldo na ordem do dia. Eu não entendo. Eu preciso entender. Eu preciso... Eu não sei, rapaz. Eu falo. São 6h25. Tem coisa que desanima a gente, né? Mas fazer o quê? É... Até me perdi aqui. Até me perdi. Eu estava na facada, né, Lucas? O punhal. Idoso tropeça e cai na calçada no centro de Cornélio e é atendido por bombeiros. Eita, nós. Que juiz de ação, hein? Nós vamos mostrar o atendimento, gente. Vamos mostrar o atendimento deste idoso. Idoso não é fácil, né? Nesse aspecto. Às vezes a calçada é irregular e em Cornélio o que não falta é calçada irregular porque a fiscalização nunca fiscalizou nada no sentido de calçadas. Vamos combinar. A fiscalização nunca viu nada de calçada em Cornélio e Procopio. Cada calçada é do jeito que alguém quer. Se você quer de um jeito, você põe. Se você quiser montar uma casa na calçada em Cornélio, você monta. É. Infelizmente, né? Vamos lá, com mais informações. Reunião define que a arborização em Cornélio deve iniciar na Avenida Barão do Rio Branco. Ó, notícia boa essa daqui, hein? Avenida Barão do Rio Branco. Daqui a pouquinho, informações com Daniene Souza. Mulher tem celular furtado dentro da igreja em Andirá. Até na igreja estão praticando furto, rapaz. Levaram o celular da coitada da mulher. Tentativa de homicídio na Serra Morena, região de Uraí. Alô, Uraí! Boa noite! Tentar matar um aí, hein? Quem é que cometeu o crime? Qual o nome da vítima? Daqui a pouco. Sesc recolhe embalagem de vidro para armazenar leite materno. Embalagem de vidro. Você sabe armazenar isso? Já, já. E, por último, não menos importante, é uma informação trágica, notícia ruim. Criança morre. Morre criança que ficou 18 horas presa em buraco em Minas Gerais. Gente, vocês viram esse caso na televisão? Eu separei aqui para vocês que eu sei da correria que é no dia a dia. Às vezes vocês não têm tempo de acompanhar outro jornal. É só a nossa aqui. E essa é uma notícia que mexeu muito com a gente. Então, eu quero trazer essa informação da criança. Qual que faltou, Lucas? Entregador de lanches tem moto roubada. Foi entregar o lanche e roubar a moto do coitado homem. A polícia já pegou, é? A polícia já recuperou a moto. Eita, onde é que foi isso? Agora eu fiquei curioso que não está aqui na minha pauta. Então, gente, estas e outras a partir de agora, aqui no RC News. A pauta de amanhã em primeira mão. RC News. A informação em primeira mão. Muito bem. São 6 horas e 28 minutos ao vivo, RC News. O primeiro assunto de hoje vai ser a morte, o registro que vem lá de Santa Mariana. Nós vamos acionar em instantes Wilson Moreno. Ô, Lucas, estou te mandando aí o contato do Wilson. Para ver se você tem esse contato atualizado aí. Está ok? Já está contigo aí, meu irmão. É, o telefone do Wilson. Vamos lá, gente. Agradecendo todo mundo que está aí com a gente. Online e no rádio. Se você está online, você sabe que eu preciso, né? Aquele joinha, maroto, tranquilo, bacana. Que só vocês sabem dar para um programa de rádio. Vocês sabiam que o nosso número de joinha é um dos maiores do Paraná? É um dos maiores do Paraná. Tanto joinha assim, você aperta aqui no azulzinho. Aperta aí no azulzinho logo. Para de ficar aí com mão de vaquice. Fica aí me indigando. Ah, joinha. Tudo da hora, meu joinha. Ajuda aí com joinha. Não custa nada você clicar nesse botão. Olha lá o povo mandando. Pode mandar o coração também. Manda aqui o seu coração. Eu dou mil coração para vocês. Vocês podem mandar um joinha para mim? Se não, eu não vou dar notícia nenhuma. Eu quero bater cem joinha logo aqui. Então, tá bom. Porque a audiência vem, vai, vem, vai. Já tem quase cem online. Já dá para vocês darem um joinha para mim. Muito obrigado. A primeira informação vai ser esta do acidente. Enquanto o Lucas prepara, eu vou agradecendo a audiência. Aqueles que já tiraram um tempinho para mandar um recado aqui. Um boa noite. Um abraço. Um registro. Um protesto. Uma reclamação. Aqui é o canal. O bate-papo mais democrático do seu rádio. Da internet também. Jéssica Muniz, boa noite. Rodrigo Aparecido, Almir de Carvalho, Ayrton Guidorizzi, Juliana Malaquias, Joelma Teixeira, Bianca Leôncio, Felipe Luciano, Fabiana Nunes. Eu já leio, Fabiana, o seu recado. Aparecido Francisco Morato, Cristina Lopes, Vera Lúcia Rezende, Guardilene Marline, Bete Rodrigues, Luzia Moraes. Tudo certo aí, Bruno? Por aqui está tudo lindo. Segundou. Ô, dona Luzia, segunda-feira. Esse dia maravilhoso que foi. Um solzão bonito, menina do céu. Friozinho, friozinho, ué. Vai fazer o quê? Tem frio também. Ângela Maria Avelino Ribeiro. Já compartilhei, já curti, Bruno. Aí sim, hein. Aí eu dou valor, hein, ô dona Ângela. Marlene Paula, boa noite. Edmarcos Resulto, Aparecido, Maria, Ocidão e a família ligados na informação. Valdecir, meu, que hora. Alô, Valdecir. Rolândia ligada com a gente. Carlos Augusto, Marcelo Motomil, Aparecido Francisco, Cleonice Carvalho, Bete Temistocles de Sertaneja conosco, Fabiana Moraes. Já leio o seu recado, Fabiana. Almir de Carvalho, Maria Angélica. Pois é, Bruno, não se consegue andar na calçada em Cornélio. Pura verdade, Bruno. Eu tô falando, eu conheço as calçadas de Cornélio. A Marlene Carmo, Graziele Martins, Graziele, a Graziele Martins, Cláudio dos Santos, Rosemar, Rosemar, Bruno Ferreira. Obrigado, Rosemar. Silvana Valentim, obrigado, gente. Vocês são sensacionais. Ó, nós vamos começar a cobertura agora. Antes, deixa eu ler dois recados grandes que estão na live. Rapidinho, pra gente saber o que que tá pegando também, né? Você espera o final de semana inteiro pra falar com a gente aqui. Fala, agora eu protesto. Vamos protestar. A Fabiana diz. Boa noite, Bruno. Tem como você fazer uma pergunta pra mim? Vê se não vai demorar pra chegar o leite aptamil? Pepti, é pepti. Aptamil pepti. Na saúde. Comprei 408 reais de leite das latas. Só que vai dar até sexta. Acabou meu dinheiro, Bruno. Tem como você ver pra mim, por favor? Fabiana, quando eu comecei o programa eu já vi pra senhora. Sabe o que eu fiz, Fabiana? Ó, mandei pra secretária de saúde. Eu tirei um print aqui, ó, pra você ver, ó. Tirei um print, Fabiana. Mandei pra secretária e vice-prefeita. A Angélica é minha amiga, eu mostro mesmo, ó. Eu mostro mesmo aqui, ó. Falei, oiê. Mandei o print pra ela. Ela leu, falou assim, Bruno, vou levantar isso amanhã e a gente informa. Então amanhã nós já vamos saber disso aí, tá bom, minha querida? Tá bom, Fabiana? Aqui o objetivo nosso é prestar serviço pro povo. É ajudar o povo. O jornalismo que não ajuda ninguém, pra mim, não é jornalismo. Jornalismo é utilidade pública. É mexer aqui, os pauzinhos. É encontrar um jeito de ajudar o povo. Se não, pra que que serve isso aqui também? É. Se não, vamos assistir televisão. Você não pode participar, você só vê. É um troço chato que fica lá. Você entendeu? Não. Aqui tem interação. Aqui você fala comigo, a gente embola aqui no assunto e vamos pra cima das autoridades. Opa. A Fabiana Moraes. Vamos ver a Fabiana agora. Agora é a hora da Fabiana Moraes. Lucas. Espera aí, Lucas. Aguenta que nós já vamos. É um pouquinho de cada. Eu vou aqui um pouquinho e você já começa a sortar as notícias aí, meu filho. A Fabiana diz, olá. Estamos na escuta sempre aqui em Biporã. Quando recebo as notificações, bora lá assistir. Mandando um abraço pra todos e aproveitando, mandando um abraço especial pro meu único e amado irmão, Antônio de Moraes Júnior, que trabalha na Sanepa, pelo aniversário dele, amanhã, dia 23. Então, o Antônio de Moraes Júnior, receba o carinho da sua irmã. A mana tá te mandando um abraço especial, hein, rapaz. E olha pra esse punhado de gente que eu tô falando aqui, rapaz. Você imagina que homenagem que a tua irmã prestou. Pode mandar o seu presente pra ela, uma irmã dessa aí. É raro, rapaz. Tá pensando o quê? Só eu que tenho um irmão bom desse jeito. Que assa a carne pra nós e paga a carne e a cerveja também. É, eu tenho um irmão desse aí. Tá lá na Vila São Pedro. Falar nisso, hein. Ninguém tomou cajibrina de jeito nenhum. O que tá acontecendo aí, ô Lucas? O computador travou de novo? Gente, nós estamos com o computador aquecendo. Eu não sei como é que é que fala. Negócio de... Como é que é o nome do aparelho aí que tem aí no programa? O Ericast. Tem um tal do Ericast. Esse Ericast, ele... Sei lá o que tá acontecendo com ele hoje. Se cair a live antes da sete, eu abro uma outra. Se cair depois da sete, aí já não adianta mais. Como é que tá aí, Lucas? Vai lá, Lucas. Então vê se você consegue fazer alguma coisa aí. Trocar de computador, de peça. Pra mim aqui tá normal, Lucas. Não... Ah, eu comprei. Gente, nós conseguimos destravar o computador. O computador destravou. Pra você que está online, acaba travando aí também. É, porque o computador que leva a live pro ar, ele trava. Quando esse computador trava, a live e as matérias ficam travadas. Mas a gente não consegue soltar nada. Então eu vou dar esses 30 segundos aí pra galera se reconectar. Computador voltou. É possível agora a gente apresentar as matérias. Certo? É, se ele depois da sete cair de vez, aí gente, não tem como voltar mais não. Deu mais da metade do programa aí. Se travar, travou e fica por isso mesmo. Tá bom? Tem coisas que fogem da gente, né? Do meu controle, do controle do Lucas. O Lucas tá ali, ó. Com os botões na mão. Mas... Não depende dele também, né? Vamos lá com as primeiras informações, gente. A partir de agora, se vocês puderem compartilhar, curtir a live, divulgar nosso trabalho, né? Quando vocês divulgam, mandam pra frente, vocês divulgam o nosso trabalho. O primeiro assunto no RC News desta noite. Novas informações sobre o acidente com morte na BR-369 em Santa Mariana. Mas antes das novas, com o Wilson, eu preciso das informações anteriores. O que que aconteceu? Eu preciso saber o que que aconteceu, ô Lucas, nesse caso. Não tem aí a notícia? Ó, aconteceu, parará, parará. Por que vai trazer nova? Não tem nem a ver aí ainda. Pode ser? Então vai, Lucas. Solta a informação aí, meu filho. Muito bem, ouvintes da RCFM. Nós estamos agora, neste momento, na BR-369, entre Cornélio Procópio e Santa Mariana. Onde, infelizmente, acabou ocorrendo um acidente aqui na pista, na estrada, né? No veículo aí, onde vocês puderam acompanhar as imagens. E também deste caminhão. O motorista do veículo acabou falecendo aqui no local. Tem aproximadamente 50 anos. E o motorista deste caminhão que vocês estão acompanhando aqui, teve um corte na mão. E foi levado, então, até o hospital para que fossem tomadas as devidas providências. Testemunhas e também o motorista deste caminhão chegou a alegar para a polícia que o condutor do veículo teria perdido o controle e teria entrado na sua pista. E ele não conseguiu desviar deste carro e acabou colidindo contra este barranco aqui. E também acabou colidindo contra o carro. Infelizmente, a vítima do carro faleceu, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo aqui no local. E agora haverá um trabalho de investigação por parte do Instituto Médico Legal e a equipe da Polícia Rodoviária Federal, que também acompanhou este acidente, infelizmente, vitimando esta pessoa. Gente, então quer dizer que o acidente de hoje, umas duas e meia da tarde, agora, hoje, hoje, isso aí é hoje, ó, em Cornélio Procopo. Foi final de semana, não. Não. Hoje. Veja o que tá pegando. Foi duas e meia, três horas. Essas imagens foram feitas por volta de umas quatro, quatro e meia. Agora, agora, tardezinha. Uma pessoa morreu no local. Infelizmente. Infelizmente, uma pessoa morreu e que tava nesse carro aí. Eu tenho uma imagem aqui que eu não posso soltar. O rapaz tá no carro ainda. É feia demais, óbvio que nós não vamos soltar. Viu, Lucas? Aquelas. Toma cuidado aí pra não apertar o botão e soltar o homem morto no carro. Você nem colocou, né? Na plataforma aí, né? Pra evitar. Porque é feia, né? Deus, tem que respeitar. Tem que respeitar. A gente toma todo cuidado pra não chocar ninguém. Estas imagens, por si só, já são muito fortes. Veja, olha o estado desse carro. Pelo amor de Deus, rapaz. Só tinha um homem dentro dele? Só um homem. E no caminhão. O caminhão bateu e foi pro barranco. Apontado aqui dentro do caminhão. Moço do céu. Brinca com isso, não. Já temos o Wilson Moreno, é isso? Tô recebendo a informação que está conosco ao vivo por telefone. Wilson Moreno, nosso companheiro de trabalho. Grande repórter, jornalista, um baita de um comunicador. Ele é pontual com a informação. Alô, Wilson Moreno. Boa noite. Bem-vindo ao RC News, meu irmão. Oi, Bruno. Bruno, boa noite pra você. Boa noite ao ouvinte ligado aí no RC. Boa noite a todos os internautas também que nos acompanham nessa noite de segunda-feira, né? Começando a semana e me começando a semana com notícias não muito boas, né, Bruno? Essa é a grande realidade. A gente está aqui pra informar a comunidade também, né? Aliás, muito obrigado pela apresentação aí, viu? Gostei. Muito bom, muito legal. Mas o que eu tenho aqui, as notícias não são legais, não, desse acidente que aconteceu no período da tarde aqui na BR-369, perto de Santa Mariana, um KN-76, aqui próximo ao Trevo da Santa, né? Onde o caminhão com placas de Cambará que transportava leite, estava também na realidade com outros caminhões e acabou tendo essa colisão, né, desse carro com placas de Arapongas, né, empresa de Arapongas também. Onde o José Aparecido do Vale, é o nome do motorista, a idade não foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros e ele acabou batendo, né, de frente com esse caminhão. Diga-se de passagem, o caminhão voltava sentido Bandeirantes e esse carro sentido Arapongas. E segundo informações até do Henrique Alberini, até também do Corpo de Bombeiros que eu agora conversei com o pessoal do Corpo de Bombeiros, eles diziam que, segundo testemunhas, Bruno, esse carro veio zigue-zagueando na pista e com baixa velocidade, não estava tão alta a velocidade assim. Possivelmente o José Aparecido do Vale tenha passado mal e acabou batendo nesse caminhão de frente, o caminhão até que tentou tirar, né, e acabou passando a pista contrária e batendo num barranco também. Mas enfim, essa notícia trágica que movimentou a área do Corpo de Bombeiros da PRF também nessa segunda-feira, viu, Bruno? É, Wilson, não tenho dúvida, inclusive toda a região, né, ligada, acompanhando as informações, pessoal nos questionando aqui, o que que aconteceu? Inclusive, eu vou compartilhar com a audiência um comentário que está no ar, viu, Wilson? As pessoas estão falando muito sobre essa possibilidade. Não sei se tem algo nesse sentido com as autoridades, até porque a polícia civil, quando tem morte é acionada, que aciona depois o IML, o Instituto Médico Legal, o inquérito é instaurado. Mas eu ouvi falar a respeito de suicídio. Tem algo neste sentido, pelo menos alguma possibilidade, Wilson, ou não? Olha, Bruno, eu acho que não. Acho que não, sabe por quê? São duas coisas que aconteceram quase que no mesmo momento, né? As pessoas confundiram um pouco, porque aqui em Bandeirantes também, na região aqui da Ponte Preta, na divisa aqui com Santa Mariana e Bandeirantes, foi encontrado um corpo de um homem com perfurações de balas também. E nesse momento, houve algumas informações de um suicídio aqui na cidade de Bandeirantes, que na verdade a polícia acredita em homicídio. Talvez essa informação, ela tenha se confundido com o acidente. Foi no mesmo momento aqui, na mesma hora quase, né? Entendi. O achado do cadáver aqui, desse homem, aqui na região da Ponte Preta, e também com o acidente. Às vezes as pessoas confundiram um pouco aí, né? Até eu recebi algumas informações também aqui. Olha, viu, teve um suicídio, não? É um homicídio. Ah, e aí teve um acidente também, então várias informações desencontradas. Você sabe como é que é, né? Sim. Às vezes uma informação passada errada aí fica mais complicado, um entendimento errado também. Mas o que aconteceu foi, que eu já vou falar daqui a pouquinho também sobre isso, né? Na realidade pode ter acontecido isso. Agora, o corpo de bombeiros também colheu algumas informações lá, Bruno, de que esse carro vinha zig-zagueando e perdendo a velocidade. E a gente sabe muito bem que se fosse um suicídio, por exemplo, ele teria acelerado de encontro com o caminhão sem zig-zaguear, né? Então, assim, a gente já viu outros acidentes dessa forma também, até suicídio, né? Dessa forma, é que o motorista, geralmente é caminhão, né? O motorista do caminhão diz, olha, ele acelerou e veio pra cima de mim. Não teve jeito de fazer nada. E nesse caso foi o contrário, né? O carro foi perdendo a velocidade e o carro foi zig-zagueando lentamente também, pra pista pra lá, pra cá, e acabou, o motorista do caminhão não teve culpa nenhuma, acabou batendo de frente com esse carro, né? Tanto que ele tentou tirar, que ele foi parar do outro lado da pista, né? Pelo menos eu acho que é isso que aconteceu. As pessoas estão comentando mesmo aí, mas eu acredito que não, viu? Pelo fato e o jeito que os bombeiros narraram pra gente aqui, e algumas testemunhas também no local, eu acho que é muito difícil, né? Ter sido um suicídio. Vai saber também, né, Bruno? A gente não sabe agora, né? Somente a perícia vai verificar, né? Claro, exatamente. Bom, mas pelo menos num primeiro momento vamos descartar esta possibilidade, porque as autoridades não falam neste sentido a respeito desta questão, né? E outra coisa, né, Bruno? Fica ruim também, porque o suicídio, aí a cabeça da família fica, assim, muito complicada, né? Sim. Primeiro recebe a notícia trágica de uma perda de um adquirido, e depois, ah, foi suicídio, aí fica mais complicado ainda. A gente acredita que não, pela experiência aí, por ter presenciado e cobrido outros acidentes também, dessa forma aí, a gente acredita que não, que de repente ele possa ter passado mal, né, e bateu nesse caminhão aí, infelizmente. Correto, ô Wilson. Essa pessoa, o José Aparecido do Vale, me informaram aqui que ele teria 50 anos, não sei se seria esta a idade correta, é o ouvinte que informou, mas ô Wilson, essa pessoa ficou bastante machucada, os ferimentos, porque o carro tá destruído, né? Você, nós estamos rodando as imagens aqui, pra quem quiser saber um pouco mais, quiser ver, quiser assistir imagens exclusivas da RCFM, pode vir pra live agora, é só entrar no seu Facebook, RCFM 98.1, você vai conseguir ter acesso às imagens. Nós estamos mostrando as imagens e o carro, Wilson, tá muito arrebentado, tá destruído, metade dele pra dentro, enfiou o motor ali, o capu veio, tudo pra dentro ali no banco do rapaz, né? É, se eu não me engano, a marca desse carro é um Renault, né? E, na verdade, ela é da empresa Mamele, é uma empresa que presta serviços agropecuários, viu, Bruno? Hum, tem tido. E é parecido também com os carros adesivados da saúde, né? Até informações desencontradas, olha, bateu um carro da saúde do município de Cambará, e não era nada disso, o caminhão tem placas de Cambará que levava leite, né? E esse carro ia no sentido contrário do caminhão, é da empresa de Araponga, Apucarana, né? E aí a empresa chamada Mamele, pelo que nos falaram, que nos passaram aqui a informação, e é de serviços agropecuários, né? Ele prestava serviços aqui, então, é essa, pelo menos, a situação que nos informaram aqui. A idade dele não foi revelada pelo Corpo de Bombeiros, o Bruno, mas, assim, eu perguntei até a idade e eles não me falaram. Essa informação veio da Polícia Federal, tá me informando aqui, o repórter Edivaldo Luiz, que esteve no local. Ah, então tá bom. Então, a informação... A BRF falou, então é isso, né? Eles já viram a identidade dele, já fizeram as contas aí. Mas a Polícia Rodoviária Federal não quis dar o nome dele não pro Queen, viu, Vius? Não quis não. Não quis não. Aí você conseguiu pegar aí, porque... É, pois é. Gente, olha que dificuldade o trabalho da empresa. É, né, Bruno, na hora ali do acontecido, é muito quente as informações, é a Polícia Rodoviária até por cuidado também, né? Sim. Não passa nenhum nome. Vai que passa o nome, passa errado, assusta outra família. Então, eles gostam de atender o acidente, fazer tudo certinho pra depois passar as informações já mais tranquilas, né? Sim. Porque ali no calor da hora ali, a gente acaba passando algum nome errado, alguma informação errada, e depois... A gente sabe, né, Bruno, que dá problema danado. Dá, dá problema. Né, dá problema. E aí eu peguei as informações aqui mais tranquilas com o pessoal do Corpo de Bombeiros. Sim, sim. Até que por isso. Não, não. Não é nenhum problema da PRF com o Queen, de maneira alguma, tá? O Edivaldo Luiz é muito competente, mas aí é que, de repente, as informações mais tranquilas, eles têm um cuidado, né, muito grande também, na hora de informar pra não passar o nome errado e, de repente, não fazer confusão, né? Sim. Wilson, Mamele Serviços Agropecuários, Arapongas. Isso, Arapongas. A empresa, a empresa de Arapongas, Mamele Serviços Agropecuários. O veículo desta empresa estava com José Aparecido do Vale, conforme você trouxe o nome. A idade dele, 50 anos mesmo. Portanto, este, o rapaz que morreu, né, Wilson? José Aparecido morreu na hora. A pancada matou ele. Ou a pancada, ou algum infarto, alguma coisa também que pode ter dado, né? Alguma coisa aconteceu, viu, Bruno? Alguma coisa aconteceu. Mas você sabe que, na verdade, o que que acontece ali? Você me perguntava, né? Hum. Do carro. O carro ficou muito destruído e tal. Ficou realmente muito destruído. E o que que aconteceu nessa sequência, Bruno? Os carros hoje, os mais novos, você sabe muito bem disso, são feitos pra acabar se faleirando, né? O carro fica em destroço. Por quê? As peças realmente são feitas pra isso, né? Você trabalhou na oficina mecânica, você sabe muito bem disso. Sim. Os carros mais novos agora, motor, câmbio, não vem nada em cima do motorista. Mas o dele ali, ele ficou preso nas ferragens. Até tem alguns vídeos, né? De caminhoneiros passando do local, fazendo a filmagem ali. Sim, sim. Vendo, não é fácil pra família, pra um parente ver, né? Não, não. Não é fácil, viu? Não é fácil. Eu tive um cuidado agora, eu até publiquei as imagens agora, mas quadro que eu leio ali aonde ele estava, o nome da empresa também. A gente tem um cuidado com isso. Mas, de repente, imagens de WhatsApp, eu vi aqui, né? No momento aqui, circulando ele preso nas ferragens ali. O corpo dele ficou bem destruído, viu, Bruno? Pelo que eu vi, viu? Ah, entendi. Então machucou bem o corpo dele, né, viu? Machucou. Ficou preso nas ferragens, né? A cabeça dele ali ficou prensada entre a coluna da porta, do lado esquerdo ali, e a coluna, né, do teto, por exemplo, né? Então, dá a impressão que o corpo dele foi pra frente na hora da pancada, né? Ele já tem, o que ele tá ali, o corpo dele tá bem jogado pra frente, a cabeça dele entre a longarina dianteira ali, do lado esquerdo, e a porta do motorista, que inclusive ficaram bem destruídos ali nessa sequência, né? Bateu mais do lado esquerdo dele mesmo, né? O motorista do caminhão, Wilson, o que que aconteceu com ele? O motorista do caminhão, foi ouvido pela PRF, né? Evidente, foi feito... Mas não machucou, não? Não, não, não. Ele teve alguns ferimentos leves, né, Bruno? Alguns arranhões, porque o caminhão também ficou... Teve avalias, viu? Porque, apesar de ser grande, né? Mas ele acabou batendo em um barranco, passando por cima de canteiro e tal. Então, ele teve alguns prejuízos aqui, danos materiais. Alguns arranhões e o susto também, né, Bruno? E a consciência agora também, o senhor Antônio Donizete Montuã, que é de Cambará, e fazia um frete, na verdade, pra cidade de Cambará, junto com outros caminhões também. Ele tava carregando leite pra cidade de Cambará, Bruno, e ficou num momento muito assustado, inclusive, também, com toda a cinemática, né? Mesmo, Wilson, mesmo ele não tendo culpa, eu não sei como é que é, né? Quem já sofreu o acidente, quem já passou por isso, deve ficar alguma coisa no psicológico da pessoa, na cabeça dela, né, Wilson? Ah, fica, né, Bruno? Alguma coisa deve ficar, né? Algum trauma, sei lá o quê, né? É, porque você sabe muito bem, quem tá dirigindo hoje, você, nem tanto, não sei se você pega tanto estrada assim, né? Mas eu tô todo dia na região, né? A gente tá todo dia na estrada, a gente vê cada uma, rapaz. Impressionante. Mas, às vezes, tem motorista que roda aí a vida inteira, Bruno, aposenta na direção e nunca sofreu um acidente e, de repente, não é, acaba sofrendo um acidente assim, dessa forma, não é culpa dele, a gente sabe disso. Mas fica, né, na memória todo aquele processo do impacto do carro, o cara acaba tendo pesadelos, fica na cabeça, precisa realmente de cabeça fria, muita conversa, psicólogos até, em muitos dos casos, justamente pra aliviar essa pressão que ele acaba sentindo, né? Apesar de não ter sido culpa dele, ah, será que eu poderia ter tirado pra esquerda, pra direita? Exatamente. É, diminuiu a velocidade, então, assim, se eu tivesse feito alguma outra coisa, eu teria salvo a vida desse motorista, né? A gente não sabe o que passa na cabeça, só ele mesmo nesse momento tá passando, né? Essa angústia, esse momento ruim que a gente não deseja pra ninguém, né? Perfeito, Wilson. Ô, Wilson, algo mais sobre o acidente? Sobre o acidente é isso, não tenho muito... Agora, ô, Lucas, seis e cinquenta e sete, isso. Seis e cinquenta e sete. Deixa eu ver o que que aconteceu aqui, vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar. Estamos online de novo ou não? Não, não, hoje não é pra ser, hein? Eu tô desconfiado que é melhor a gente encerrar o programa e ir embora. O que que você acha? Não, gente, olha, estávamos ainda há pouco com a nossa transmissão. Caiu energia da rádio. Vocês acreditam que caiu energia da rádio? Liga pro Wilson de novo, Lucas, faz favor. Ô, Wilson, tamo te ligando aí, meu querido, tamo te ligando. Agora mesmo. Gente, não, não dá pra acreditar. Eu tô sem retorno, caiu tudo aqui pra mim. Seria cômico se não fosse trágico. Não, de verdade. Tivemos o computador por duas vezes que travou. Beleza, questões técnicas. Aí caiu energia da rádio inteira, ficou no escuro. Ficamos no escuro. Caiu na cidade inteira? Vê lá, Edvaldo, na rua. Pergunta pro vizinho. Descobre aí, Edvaldo. Fuça aí pra gente ver o que que aconteceu. Caiu? Caiu no bairro todo aqui, gente. Mas o Wilson tinha uma notícia exclusiva aí pra dar. O Wilson. Dá pra voltar com ele, Lucas? Vê se pega o telefone. O telefone pifou também. Tá tudo arrebentado hoje aqui com esse troço. Caiu. Tá apagado a rua? Tá apagado, mas vai funcionar meu fone aqui? As coisas vão funcionar tudo? Então vamos lá, então. Vamos voltar com o Wilson Moreno. Agora eu tô de volta. Ô, Wilson, você não vai acreditar, meu irmão. Ó, computador travou duas vezes. A gente ficou sem conseguir soltar a matéria. Não dava nem pra te ligar antes. Aí agora deu uma queda de energia que apagou a rádio toda. Todos, os computadores todos desligados. E agora nós retornamos e você volta ao vivo com a gente, Wilson. Tá tudo ok aí? Tudo certo, Bruno. Tudo certo. Aliás, isso acontece, né? Tem dia que é de noite, né? Como diz o amigo meu, né? Tem dia que é de noite. E às vezes acontece esse tipo de coisa também. E você quer dizer... E você quer que eu te fale uma coisa? Isso acontece geralmente quando tem muita audiência. Carrega demais. Não é? Boa, Wilson, boa. Carrega demais. Tem muita audiência. Aí não suporta. As tomadas não suportam. A própria companhia de energia não suporta. A concorrência também não suporta, Bruno. E aí acaba a energia. Pronto. Então tá explicado. Voltando lá. O Lucas tá com as imagens no ar aqui ainda do acidente. Tá bom. Vamos lá. Vamos finalizar o acidente então, né? É, mas saindo do acidente, mais alguma coisa? Pode ser que você tava fechando, né? É isso mesmo. Não tenho mais o que falar. O comentário de suicídio aí é só comentário, né? Não tem nada de específico, nada de comprovado nisso de maneira alguma. Aliás, agora a polícia vai investigar esse assunto aí, né? Certo. Fechado então. Então, infelizmente, nossos sentimentos, José Aparecido do Vale há 50 anos, conforme a Polícia Federal informou. Este é o que morreu. Estava num veículo, um veículo... Como é que é mesmo, Lucas? Um Renault. É um Renault Quid. Isso. Quid. É. Renault Quid. É um Renault diferentinho, né? Um carrinho miudinho, rapaz. Esses novos agora, né? Esses pequenininhos são econômicos pra caramba, né? Isso. É desse aí, mano. Pro pessoal que tá pelo rádio ter uma ideia, pra quem tá online aí dá pra assistir, né? Não precisa explicar muito, que as imagens já falam. Mas quem tá pelo rádio, pra ter uma ideia, um caminhãozão, se não me engano, o caminhãozão é um 11-13, Wilson. É um 11-13, Mercedes-Benz, né? O cara preto, um caminhão azul, furgão. Famoso, hein, esse 11-13, né, Wilson? Hã? Famoso o 11-13. Famoso o 11-13, né? Eu aprendi a pilotar caminhão no 11-13. É mesmo, Wilson? Você dirige? Você vai pra Bolé? Você vai pra Bolé no caminhãozão, Wilson? Claro que eu vou. Eu aprendi, na verdade, num FNME, guiou a 15-9 e depois aperfecionei no 11-13, que era mais fácil de guiar, né? Nossa senhora, aprendeu no FNME. Ó, sim. Aí tem história, hein? Aqui tem história. Mas, ó, Wilson, saindo desse assunto, a gente lamenta, né? O nosso trabalho é esse, informar, dar notícia também, trágica, faz parte. Mas você tem uma outra notícia agora exclusiva pra nossa audiência aqui. Vamos lá, Wilson, é com você. Tem uma informação aqui, Bruno, inclusive no horário, né, que tava acontecendo esse acidente, o corpo de bombeiros tava atendendo esse acidente, também deslocou aqui o pessoal do IML, da Polícia Militar, aqui na Ponte Preta, mais conhecida aqui na região de Bandeirantes, onde um corpo foi encontrado, o corpo de um homem, não foi revelado a idade, nem o nome, por enquanto, pela Polícia Militar, mas ele tava com perfurações de bala. Aí que veio a notícia de homicídio em Bandeirantes, suicídio em Bandeirantes, então a gente, é por isso que confundiu as coisas aí, né? E de repente deu um acidente também, todo junto, né? Então, às vezes saiu essa informação daí. Mas, enfim, a polícia acredita, a Polícia Militar falava agora com o tenente, futuro o tenente Garcia, né, o aspirante Garcia, que falava com a gente e dizia que a polícia suspeita, como tem perfurações, encontrado uma arma também, a polícia suspeita aí de um homicídio, né? Pode ser que ele tenha reagido aí e tomado uns balaços aqui. Agora a gente, o irmão dele, inclusive, Bruno, não me recordo o nome agora, mas esteve aqui há alguns anos atrás, ele acabou cometendo suicídio, o irmão desse homem, que foi encontrado aqui na cidade de Bandeirantes, né? Aqui na cidade de Bandeirantes, inclusive. Então, a polícia agora, ele acabou cometendo suicídio, isso há muito tempo atrás, o irmão dele, e ele agora foi encontrado com perfurações de bala. A polícia acredita num homicídio aqui na cidade de Bandeirantes. Na idade e nome, não foram revelados pela Polícia Militar, pelo menos por enquanto, viu, Bruno? Ok, Wilson. Pelo menos, nós vamos deixar as autoridades trabalharem, mas as informações iniciais nós já temos pra passar pra audiência a possibilidade de um suicídio ou mesmo homicídio ou uma pessoa morta com perfurações de armas de fogo. É isso, Wilson? Então tá bom. Você tem o nome dessa pessoa ou não, Wilson? Não, não foi revelado, viu, Bruno? Até busquei essa informação aqui, mas o tenente, o aspirante Garcia ainda não me respondeu, porque o aspirante Garcia hoje vai estar na Câmara Municipal da cidade de Bandeirantes, né? O aspirante Garcia tá assumindo aqui a segunda companhia de Polícia Militar, o aspirante Dantas tá aqui também, né? O subcomando aí de Conélio Procopio, não o subtenente, desculpa, né? O subcomando aí do 18º Batalhão de Polícia Militar Dantas vai estar aqui na cidade de Bandeirantes daqui a pouquinho, às sete e meia da noite, pra falar com os vereadores, falar com a comunidade do geral e dizer, né, da transferência do Stocks Schneider, tenente Stocks Schneider pra Matinhos e aí quem assume é o aspirante em breve, tenente Garcia, vai estar assumindo aqui o comando da segunda companhia, aí ele vai estar assumindo ou não? Já assumiu, né, o comando da segunda companhia de Polícia Militar da cidade de Bandeirantes também, né, que compreende a cidade de Itambaracá, Barra do Jacaré, Santa Mariana, Andirá, né, Andirá, então são as cidades aqui, são cinco municípios que a segunda companhia atende e ele vai estar comandando a segunda companhia aqui, notícia exclusiva então, para o ouvinte da RC, viu, Bruno? Perfeito, Wilson, muito obrigado pela sua gentileza, pela bondade de nos atualizar, de participar conosco, falar pro nosso público, nos dar a honra de ouvir esta voz de veludo, a voz firme do Wilson. Aô, Wilson, valeu, meu irmão! Um abraço a você, Bruno, um abraço ao Lucas, um abraço ao Edivaldo Luiz, a toda a equipe aí da Rádio Cornélio, a Mauri também, né, enfim, toda essa equipe de jornalismo aí, fantástica, que é líder de audiência, outro dia eu vi lá no site Cornélio Notícias, né, sempre tô acompanhando algumas informações lá e outro dia eu vi uma informação muito importante, né, o qual a gente faz parte também, a gente participa aí, né, da equipe de jornalismo da Rádio Cornélio, líder em audiência nos três horários, então, prazerzado sempre estar com profissionais do gabarito de vocês aí, parabéns pelo trabalho e a ouvinte da RC, a gente agradece mais uma vez pelo carinho sempre, grande abraço! Um abraço, Wilson, muito obrigado! Este, o grande jornalista comunicador, Wilson Moreno, direto da Rádio T, Bandeirantes, Andirai, Tambaracá, Santa Maré, aquela região toda pra lá, quem domina tudo é o Wilson Moreno, tem pra ninguém, viu gente, tem pra ninguém, viu, são gente boa. Vamos lá, Lucas! Ô, Lucas, nossa senhora, o tempo voou, certo? Já é sete horas da noite, meu filho, já passamos das sete, vamos pra farmácia, então? Vamos falar do supra-vigor? Cadê minha caixinha do supra-vigor, Lucas? Pega aqui minha caixinha, não, não, tá lá no canto, ó, puxa lá pra mim, tá minha caixinha do supra-vigor? Deixa eu falar da farmácia, droga mais São Miguel do Jardim Pérola! Gente, tem supra-vigor lá na farmácia, e que se você comprar o supra-vigor, você vai entender a diferença que faz no seu dia a dia, é antioxidante, tem atuação muscular, metabolismo, pele e mucosas, dá uma energia tão boa, que você vai entender, tem que tomar. Imunidade ajuda na imunidade, claro que ajuda, na visão, a vitamina A, vixi, ajuda que é uma beleza. Então tem tudo isso, é um polivitamínico, suplemento alimentar em cápsula, a farmácia droga mais São Miguel do Jardim Pérola, que atende você com muito carinho, é um baita time que tá à sua disposição, esse timaço da droga mais São Miguel do Jardim Pérola atende você e leva o medicamento até a sua casa, o seu trabalho, sem taxa de entrega. Você acredita nisso? Não tem taxa de entrega? Não, não tem. Anota aí o telefone do diz que entrega, 3523-7742, 3523-7742, atendimento pelo WhatsApp, 999855894 e o 98413-8978, 98413-8978. Você pode tirar foto da receita, pode mandar pra eles, vão analisar o remédio que você precisa, vão entregar na sua casa, no seu trabalho com a tranquilidade, rapidez e segurança. Farmácia droga mais São Miguel do Jardim Pérola, farmácia do Thiago. Mas quem manda ela mesmo é a dona Valéria. Onde fica, Bruno? Dom Pedro I, 1038, Jardim Pérola, em Cornélio Procópio. Um abraço pra equipe. Daqui a pouco, na sequência do RC News de hoje. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho tem. Desentendimento entre policiais termina em troca de tiros. Cidadão passou o dia bebendo. Foi pra uma distribuidora de bebidas, tomou, bebeu pra caramba, né? O dia inteiro dá pra tomar um punhado. Ligou a noite pra mulher. Amor! A namorada, a namorada. Amor! Como é que nós vamos fazer hoje pra se encontrar? Vamos lá comigo pra casa, posar lá em casa hoje, mulher? Ela falou, vamos. Ela pegou uma peixeira. Não é peixeira que fala? Punhal. Pegou um punhal. Deu-lhe uma apunhalada. Ó, fiou no ônibus. Nós temos essa informação pra daqui a pouco. E vários outros casos, né? Tem o entregador que teve a moto roubada e a polícia já recuperou. Temos também o caso da mulher que teve o celular furtado de dentro da igreja. Homicídio em Serra Morena, região de Uraí. E uma criança que ficou dezoito horas presa num buraco morreu. Essa criança morreu. Uma ajuda de ação. Temos o atendimento que foi prestado aqui pra contar. E fazer um alerta também, né? Cuidado com a criançada, viu, gente? Cuidado com a criançada. Tem que fazer um alerta aí pra turma. Mas agora, Lucas, nós vamos pra onde, meu filho? Vamos trazer aqui a informação lá? Vamos pra Brasil Net? Toma, mostra a Brasil Net, pô, povo. Eu tava... Essa câmera aí é lá na Brasil Net, ó. Essa câmera é na Brasil Net. Ah, mas a Brasil Net. Ei, Brasil Net. Essa é boa, Lucas. Sabe por quê? Porque ali na Rua dos Bandeirantes, nesse prédio bonito que você tá vendo aí, ó. No número 628. Tem um WhatsApp. 9-9903-0302. 9-9903-0302. Você tem um 0800 também pra falar com a equipe da Brasil Net. 0800-400-6007. 60-07. Certo? 0800-400-6007. Você tem qualidade e velocidade. O plano ideal. Internet 100% fibra ótica. Planos com TV HD. Você tem instalação e Wi-Fi grátis mais benefícios. Nossa, Bruno. Tudo isso, Bruno. Tudo isso. Tudo isso com... O atendimento sensacional da Brasil Net. A Brasil Net é um diferencial, hein. Tem um grande diferencial. Você sabe que tem o Clube de Vantagens. Tem o Suporte Premium. Tem o Hero. Tem o Ensina. Que é uma plataforma com 150 cursos online. Tem aplicativo de filmes e séries. E aí, gente. Tem muita coisa boa na Brasil Net. E os pacotes promocionais? Tem pacote promocional, sim, na Brasil Net. Tem plano com 500 megas. Com pacote de TV HD. Com 55 canais. É mais velocidade, por menos. É fibra mais, Brasil Net. Aí, Brasil Net. Essa eu garanto. Vamos dar um pulo agora, Lucas. Na Master Chromo. Deixa eu mostrar, gente, pra vocês na Master Chromo. Ó, olha esse carro aí. Ó o talento que a equipe deu nesse carro. Ó o pretinho do pneu. Olha aí pra você ver a lataria. Como é que tá brilhando. Tá brilhosão esse carro, não tá? Por que que tá brilhosão? Porque passou lá na Master Chromo. Isso porque foi no sábado. Aí, pra segunda-feira, hoje, ó. Quando eu filmei ele lá em casa. Esse é meu. Esse aí é meu poçante. É o meu poisé. Esse é o poisé. E a motinha, Lucas? Mostra a motinha agora, ó. O carro tá limpinho. Bonitão. E a motinha? Olha a minha motinha. Essa é a minha poderosa. Olha a minha poderosa. A minha Hayabusa. A minha Suzuki. Ó pra você ver. Pretinho no pneu. Deu um talento. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Na Master Chromo, você tem metalizações. Ó pra você ver o farol. Farol óptico do veículo. Ó como é que fica. Antes e o depois. Ó que beleza. É igual o novo. Fica novo. Zero. Você não precisa trocar. Não precisa gastar. Só paga lá pra fazer a metalização. Que é uma pichincha. É um valorzinho barato. Você não gasta mais nada. Você entendeu? Baratinho, baratinho. Você não gasta nada. Então, o que que acontece? Você vai levar lá. Você pode lavar o seu carro. A sua moto. E pode fazer também a cromagem. Chegou em Cornélio Master Chromo. Senhoras e senhores. Cromamos qualquer tipo de material. Em todas as cores. Pode pegar o ferro, alumínio, fibra, decoração. Aquelas coisas que você tem em casa aí, sabe? Essas coisas que você tem na sua casa. Que você quer deixar bonito. Rodas, peças, móveis. Recuperação de globo óptico de farol. E uma infinidade de opções de atuação. É imperdível. Não é tinta, viu? Não é tinta. É cromagem por aspersão química. Ideal pra todos os segmentos. Oferecemos garantia do serviço. Chegou em Cornélio Master Chromo. Agora, a lavagem do veículo ficou um espetáculo. Eu nunca vi lavar tão bom assim. Tão completo desse jeito. Sabe quando o carro chega com aqueles prastiquinhos no volante, Lucas? No volante, no câmbio, no freio de mão, o banco, tudo. As coisas bonitinhas. Rapaz, você precisa ver o talento, o cuidado, o zelo que essa equipe tem. Eu fiquei muito feliz. Eu levei lá. Foi pela primeira vez, viu, gente? Que eu levei lá meu carro e minha moto. É, foi a primeira vez que eu usei o serviço. Eu super recomendo. Agora eu recomendo mais ainda do que eu recomendava antes. Master Chromo. Onde fica, Bruno? Matheus Reguim, 140, Jardim Morumbi. 9-8-8-13-9003. Anota aí o número. 9-8-8-13-9003. O Instagram, master.chromo. Vai dar uma espiada lá. Leva o produto pra fazer um orçamento. Você vai gostar demais, demais. Master Chromo. 7-15, Lucas. Mais um e vamos de informação. Deixa eu dar um recado aqui da Facre, então, pra gente já ir de notícia. Uma atrás da outra, hein, gente? Uma notícia mais importante do que a outra em instantes. Recado especial que vai mudar a sua vida. Faculdade Cristo Rei, a Facre de Cornélio. O conhecimento te faz voar mais alto com os cursos de administração, agronomia, ciências contábeis, direito, enfermagem, educação física, engenharia civil, pedagogia, medicina veterinária, odontologia e psicologia. Faça agora mesmo sua inscrição pelo facrei.edu.br ou nos mande mensagens no WhatsApp. 9-9-6-35-0-0-0-7. 9-9-6-35-0-0-0-7. Amplie suas possibilidades e voe mais alto com a Facre. A Facre é referência. Vamos lá, Lucas, com as informações. Eu quero trazer aqui o cidadão que ficou bebendo o dia inteiro e a mulher pegou ele na reta, deu um pau nele. É esse caso. Ele ficou a tarde toda bebendo. Ao encontrar com a namorada, ela acabou atingindo com um punhal. Mas ele ligou pra ela. Sabe o que ele fez? Ele ficou numa distribuidora de bebida e ele ligou pra ela. Falou, amor, bem... Só que ele falou que a língua meio marimbondão. Pegou a língua dele, né? Ó, bem... Parecendo o João Canabrava. Eu, pra imitar bêbado, sou a negação, Lucas. Não vai rolar. Eu não imito bêbado de jeito nenhum. Aí, ao invés dela aí pra dar um carinho, dar um cheiro... Mas que cheiro também, o Lucas? Não tem cheiro, Lucas. Ele tava cheirando a cachaça, meu filho. Ele não podia fazer isso com a mulher também, né? É. Mas ela também não poderia enfiar o punhal nele. Não, gente. Que que é isso? A mulher quase matou ele. Acompanhe a informação com Daniane Souza. Sábado. Um homem resolveu sair com os amigos e teria ficado a tarde toda numa distribuidora de bebidas. Ali, naquele clima de descontração, cerveja, conversa fiada. Ele ficou a tarde toda. E, à noite, resolveu ligar pra namorada. Pra passarem juntos, aquela noite, na casa dele. Mas, chegando no local, a discussão começou. Provavelmente, teria iniciado após a mulher questionar ele ter ficado a tarde toda ali na distribuidora e consumindo bebidas alcoólicas. A situação se agravou quando ela teria pego um punhal e enfiado em suas costelas. Ferido, o homem ligou pra polícia. A mulher se evadiu do local e, até o momento, não foi localizada. Este homem passou por atendimento médico e, agora, busca informações desta namorada. Afinal, o que motivou esta mulher? Ter enfiado nele um punhal? Qual foi o teor da discussão? Talvez teria sido a tarde de bebedeira, que, pra ele, foi muito boa. Mas, provavelmente, pra ela, não tão boa assim. A situação foi registrada na cidade de Andirá. Polícia militar foi acionada e até a residência deste homem ferido. Com informação direta da polícia, Daniele Souza, para a RCFM. Não, vê se a mulher tem juízo, a dona. Ela pegou um punhal, tipo esse que tá na tela da RC, se você não tá assistindo. É tipo uma faquinha mesmo, né? Não é aquela facona, aquela peixeira, não é aquela de cortar carne de churrasco, não. Aquele menorzinho. Mas, serve pra matar, viu? Serve. O rapaz tá internado. Como é que a dona mete a faca no homem? Fala pra mim, gente. Vocês acham que a mulher tem juízo pra fazer um negócio desse? Ah, não, não, não pode. De jeito nenhum. Não justifica. Ó, o erro dele estar bêbado, a não ser que ele tenha agredido a mulher. Nós não temos a versão dela, só a dele. A dele quer dizer o quê? Fui agredido, fui esfaqueado. Vem a polícia me socorrer aqui. Vem ambulância, vem todo mundo me ajudar. Beleza. Mas e a versão dela? Será que ela apanhou? Por isso que ela meteu uma peixeirada nele? Não sei. O punhal? Não sei. Ela fugiu. Se ela fugiu, tá devendo, né? Se não deve, não foge. Ô, que isso? Agora quase matou o rapaz. Se essa moda pega, nós estamos ferrados. Na próxima semana, então, não vai sobrar nenhum homem aí. Ou melhor, poucos. Poucos. Por quê? Tomar uma cardibrina. Depois. Que isso, rapaz? Você imagina? Não sábado passado agora. No outro sábado, eu saí com um amigo pra tomar uma cardibrina na hora do almoço, rapaz. Isso aí, pra tomar um negócio. Você imagina? Chega em casa e toma um pé do vidro desse? Não. Não pode não, hein, gente? Que que é isso? Vamos lá, com mais uma informação. Saindo da área policial agora, ô Lucas. Sai da área policial, vamos lá com o promotor de justiça. É, nós temos o promotor falando aqui. Promotor. E a manchete é polêmica, hein? Médicos, neuropediatras de Cornélio se negaram a atender pacientes autistas pelo SUS. Não dá pra entender. Quem diz isso é o promotor. Doutor Erington Dalmado. O grande promotor. Ele vai falar com a gente, Lucas, é isso? Nós estamos com um computador só. A queda de energia não nos deixou em condições normais, tá? Nós estamos aqui meia boca hoje. Tem que dizer isso pro povo, ô Lucas. É. Nós estamos usando tudo de um computador só. O vídeo é em um, o áudio é em outro. Nós estamos colocando tudo num só. Então, nós estamos sem a plástica, a produção do programa, as vinhetas, as trilhas. Estamos com uma gambiarra aqui. Mas é o que tem. Deu uma queda, apagou a rádio, ficamos uns 30 segundos no escuro até retornar a energia. Quando a energia retornou, aí a rádio foi ligada de novo, tá bom? Peço que vocês compreendam. Vamos lá com a história do médico. Médicos. No plural, não é só um não, viu? Médicos. Daqui a pouco eu vou pros recados que vocês estão mandando. Mas, ó, médicos. Mais de um, tá? Acompanhe a informação com o promotor Erington Dalmazio. Vamos lá. As mães de crianças com autismo estiveram no Ministério Público e foram recebidas pelo doutor Erington Dalmazio. O Ministério Público se reuniu mais uma vez com o presidente do CISNOPE. Prefeito Edmar Santos. Desta vez, uma conversa um pouco mais próxima pra falar do atendimento com as crianças com autismo. Falando, inclusive, sobre os médicos que precisam atender essas crianças. Como é que foi essa última reunião, doutor? A reunião nós fizemos na sexta-feira última e compareceu o presidente do CISNOPE e também uma técnica a qual trouxe toda uma explicação do funcionamento do CISNOPE e também trouxe ali alguns documentos, anotações que entrou em contato com alguns médicos pra buscar um atendimento de neuropediatria. Contudo, infelizmente, não foi possível porque os médicos demonstraram falta de interesse em trabalhar pelo SUS mesmo sendo pagos os devidos valores, né? Conforme a tabela que eles têm. Então, infelizmente, foi uma negativa mesmo do profissional médico que eles apresentaram no dia. Doutora Elen, então, muitos médicos questionam que o SUS acaba pagando menos, mas neste caso, eles iam receber a mesma coisa que já recebem de forma particular e não aceitaram, então, os neuropediatras a atender essas crianças. É, pelo que eles me passaram, né? Entraram em contato, indagando o quanto que esses médicos cobrariam no particular pra tentar fazer na situação desta conta pelo CISNOPE. Contudo, nenhum dos que foram consultados pelo CISNOPE se mostraram interessados em trabalhar pelo SUS, mesmo recebendo o valor da consulta cheia. E como fica a situação, então, destes pais e mães que procuraram o Ministério Público buscando este atendimento com o neuropediatra de forma gratuita? Então, nós estamos ali conversando com o CISNOPE. O CISNOPE está indo, né, procurando outros profissionais. Inclusive, o presidente CISNOPE disse que iria pessoalmente conversar com esses médicos pra ver se eles conseguissem, pelo menos, atender um desses pacientes do SUS por dia. Então, se conseguir vários médicos atendendo e cada um por dia, daria, em média, uns 20 por mês por médico. Então, quantos mais médicos que iriam, iria ser isso. Mas estamos aí, realmente, né, com esse problema criado aí, porque não tem profissional da medicina que queira atender essas crianças. Uma informação direta aqui do Ministério Público, Daniane Souza, para a Receita. Bom, o que deu pra entender é o seguinte, os médicos não queriam atender porque o valor era baixo. Os prefeitos falavam, nós vamos pagar, então, o valor certo. Não, nós não queremos atender. Então, não é valor, né? Não é valor. Mas por que? Tem tanta criança com autismo. Por que que os médicos não querem atender as crianças com autismo, gente? Não conseguir entender. Eu não consegui entender. Eu preciso me aprofundar um pouco mais no assunto, para que eu fale o que eu penso. Para que eu fale o que eu estou imaginando aqui, né? Para fazer o comentário, eu preciso ter um pouco mais de propriedade aqui. Eu não vou falar ainda, vou esperar. Vamos tentar ouvir o Edmar Santos. De repente, eles revertem a situação, mas não está legal, não. Não está legal. Eu acho doloroso. Eu vou usar uma palavra aqui agora e quero que se exploda também. Não quero nem saber. Para mim, é antiético. Eu não sei se na medicina, eu não estudei medicina, eu não entendo nada de medicina. Eu não sei se na medicina está escrito assim, você pode recusar um atendimento. Não sei. Isso que eu estou dizendo. Pode ser que ele recuse. Porque, por exemplo, o advogado. O advogado, ele pode recusar um cliente. Certo? Então, eu não sei o médico. Por isso que eu estou dizendo. Eu não consegui entender. Agora, no caso, o motivo pelo qual eles estariam negando, segundo o promotor, que eles negaram o atendimento. Qual é o motivo? Porque a criançada precisa. Os autistas precisam. Então, o que vai ser desse pessoal? Dessas famílias, gente? Não, eu não estou conseguindo entender aqui. É difícil entrar na cabeça de um leigo, né? Eu sou leigo no assunto. Eu estudei jornalismo, estudei direito, fiz alguns cursos profissionalizantes, entendo de algumas áreas. Agora, de medicina, de ética da medicina, eu não entendo nada. Fica difícil para comentar, né? Vamos aos recados do povo, Lucas? Fernando Damasceno, boa noite. Onde fica o juramento que o médico faz em sua formação ao negar atendimento a uma criança independente do seu caso clínico? Meu Deus, aí, ó. Eu penso assim, ó. Será que pode recusar atendimento assim? A Daniela Ibonifácio Guimarães diz que é revoltante. É uma vergonha isso. Que vergonha isso, disse ela. Não é, gente? Eu estou pensando aqui do mesmo jeito. Eu acho que é uma lástima, é uma tragédia ao médico falar, não, eu não vou atender criança autista. Como assim? De que jeito? Por quê? Como? Denilza Florencio, é lastimável. Pois é, Denilza. A Maria José Vieira. Se os médicos são credenciados pelo SUS, não pode recusar o paciente. Ou se descredencia, desocupa o lugar, põe outro. Também acho. Põe outro. Isso vai acontecer. Vão por outros médicos que atendam, óbvio. Vão pagar médicos que atendam. Isso vão mesmo. Não tenho dúvida. Mas os médicos se recusarem a atender, como assim, gente? Eu tinha que entrevistar algum deles. Algum deles tem que falar alguma coisa. Simone Leandro, boa noite. Bruno Vanderlei, a Souza. Miro Rogério, boa noite, bom trabalho, obrigado. Antônio Ramos, boa noite, Bruno. Pede pra arrumarem a cobertura da Praça Brasil, é isso? Ah, saiu lá a parte de cima, né? O Maicon Pereira, um abraço. Está com a gente desde quando caiu a energia, né? Leonor Santos, na minha casa também acabou a energia. Juliana diz que voltou no panorama, não acabou. Rita de Cássia diz que no panorama, não. A Ângela Maria diz que aqui em casa não caiu. Aqui em frente da rádio, aqui do outro lado da rua, não caiu a Ângela Maria. Danieli Bairlardim, Veneza também acabou a energia. Houve um estrondo no Vale Verde, a energia caiu, diz o Maicon Pereira. Teve queda de luz na cidade, Bruno, disse Edmarcos Resulto. Quantos recados aqui? Eu estou recuperando aqui os recados, ó. Gleison Moraes, Vardilene Marline, Jonathan Henrique, Nério Bergantini. Nossa, perdi um monte de recados. Gente, vocês me perdoem, hoje... Sabe aquele dia que não era para ter jornal? Está atípico hoje aqui. O computador travou duas vezes por um minuto, um minuto e pouco. Quase parou, não ia ter mais jornal. Porque sem ele não funciona. Aí acabou a energia. Depois das duas vezes que o computador travou, acabou a energia. Ficamos no escuro aqui uns 30 segundos. Aí voltou a energia. Aí um computador está parado, está travado. O do ar. Nós só estamos com um, que é o que solta só vídeo. Estou sem vinheta, sem trilha, sem nada. Trilha tem aí? Você está com a trilha aí. Com a gambiarra, né? Você está fazendo uma emenda. Vocês entenderam? Então vocês me perdoem, que hoje está atípico o negócio aqui. Mas vamos para o que interessa. O povo quer saber do caso do médico. Olha lá. The News, ele diz, total descaso. Daniela Bonifazca Maranhas, como mãe de autista, nos vemos a Deus dará. Olha isso, ó. Meu Deus do céu. Como assim, né, Daniela? Ela disse, fila de espera para Londrina imensa. Minha filha ficou dois anos esperando por uma neuropediatra. Gente, como assim? Dois anos, Daniela? Dois anos? Meu Deus do céu. É muito tempo. A Lucelena está falando aqui comigo também, ó. Aí é o Arthur Chechem. Alô, Arthur. O Corinthians perdeu para o Fortaleza, Bruno. Bota o hino do Fortaleza. Um abraço, Arthur. Valeu, viu, meu irmão? Ô, Daniele. Nossa, que situação. Eu não sei nem o que dizer para vocês. Não sei o que dizer. A não ser lamentar profundamente, torcer para que tenhamos a solução para este problema, a falta de médicos para os autistas. Não, não. Não é justo. Tem que entrar na justiça para conseguir o médico, para acelerar esse prazo. Tem que falar com o promotor. O promotor pedir para o juiz dar uma canetada e vocês conseguirem o médico. Obrigar esses médicos a atender. Tem que obrigar os médicos a atender mesmo. Tem que obrigar. Não tem dessa, não. O médico está lá, pode atender. Atende fora de horário. Não interessa. Não tem dessa, não. Por que só os médicos são os bambambãs? Ah, que isso. Não, não. Tem que obrigar a atender. Tem que obrigar a atender. Pronto. Também falei. Vamos lá, Lucas. Com mais uma informação, enquanto os recados são enviados. Eu vou ler, viu? Vou ler. Daqui a pouco eu vou ler os recados. Olha lá, a Denílza está dizendo. Ninguém faz ideia, Bruno, do que nós, mães de autistas, enfrentamos. Estou percebendo mesmo. Se nem o médico quer atender, como é que o médico não quer atender? Vardilene Marlina, se fosse o filho de um desses médicos, o que será que eles fariam? Triste e revoltante. Sim, muitos pais tiram da boca para conseguir pagar um médico particular, disse a Daniele. E é caro, né, Daniele? É caro, né? Vera Lúcia Andrade, um abraço. É caro. Meu Deus do céu. Ô, Lucas. Vamos aí com a informação do idoso. Que tropeça. O que aconteceu? Você preparou a matéria sem me falar? Era essa? É a nossa sintonia, ô menino Lulu. É a sintonia, meu filho. Já que nós estamos no mesmo barco aqui, hoje o barco furado, né? Porque hoje o nosso barco estamos remendando ele, né? Está furado. Nós vamos seguir até o fim. O que é isso? Não é uma queda de energia, um computador. Ruim que vai acabar com o nosso dia, não, rapaz? Que que é isso? Deus é maior? Vamos lá, vamos pra cima dele. Vai lá, Lucas. Aperta esse botão aí e coloca. Idoso tropeça e cai na calçada. Eita, nós. Acompanhe. Agora, por volta das 17 horas, uma queda de mesmo nível aqui no centro de Cornelio Procopio. Estou aqui com o soldado braganholo do Corpo de Bombeiros, que vai falar sobre este atendimento. Se tivermos essa ligação, veio o 9-3, esse possível queda de mesmo nível. Chegamos no local, constatamos a ocorrência. Um senhor idoso ali acabou tropeçando próximo ali do meio fio, onde veio a cair ali e bater a cabeça. Qual que era a situação que estava esse homem? Consciente, orientado? Ele estava consciente, orientado. Porém, no interior da ambulância ali, ele relatou um pouquinho de ânsito de vômito e cefaleia. Tá certo. Em situações como essa, a orientação para quem está nos acompanhando, por exemplo, é procurar um atendimento médico, né? Exatamente. Por mais simples que pareça a situação, pode ocorrer um agravamento ali alguns minutos depois. E a gente nunca sabe realmente o que pode ter acontecido ali, principalmente quando houve a queda e esse forte impacto na região da cabeça. A situação aconteceu ali na rua dos Bandeirantes e vocês trouxeram ele aqui para o hospital da Unimed, né? Exatamente. Foi próximo à Praça Botafogo ali na Bandeirantes, no sentido da Avenida de São Paulo, e a gente deslocou até o hospital da Unimed. Tá certo. Neste caso, foi a pedido do paciente? Exato. Por protocolo, naturalmente, é levado para sentar a casa, mas se acaba tendo convênio ali, pode ser deslocado para o hospital da Unimed. Com informação direta aqui do local, Daniane Souza, para a RC FM. Gente, acontece, mas ó, vou dizer uma coisa aqui para vocês, do fundo do meu coração, muitos usam as calçadas regulares, lá na minha casa tem uma calçada boa, regular, né? Tem algumas regras. Muitas pessoas usam, eu acho que a maioria tem calçada boa. Mas por que que é? Porque se for depender da prefeitura fiscalizar a calçada em Cornelio, você tá ferrado. O que tem de calçada irregular, com buraco, com mato, descuidado em Cornelio e Procopio, é um absurdo. Não tô dizendo que foi isso que aconteceu, não, no caso desse senhor que caiu. Mas aproveito para dizer também, né? Nunca é tarde para dar uma puxada de orelha em uns e outros aí. Vamos mudar de assunto, Lucas! 7h35? Meu Deus do céu, tá voando esse tempo, menino Lulu? O que que a gente vai fazer? Vamos de notícia, meu filho. É uma atrás da outra. É, ué. Não tem como parar, não. Vamos aqui com mais um assunto de destaque no RC News desta noite. Fala qual, Lucas? Desentendimento entre policiais, entregador de lanche tem a moto roubada. Temos também, morre criança de 9 anos que ficou presa 18 horas num buraco. Você tem essa aí? Da criança? Deixa eu já mostrar a imagem. Você tem aí? Ah, você tem o áudio no computador, Edvaldo? Eita, nós. Não dá, Edvaldo? Tenta lá, Edvaldo, mandar o áudio para a gente trazer. Gente, eu vou mostrar aqui uma imagem. É uma imagem de um socorro, de um atendimento. O Edvaldo... Pode mostrar, Lucas. Pode mostrar. É que eu preciso da informação sobre essa criança. A criança morreu, gente. A manchete é a seguinte. A criança morre, criança que ficou 18 horas presa em buraco. Eu estou pegando a informação aqui porque o nosso computador está travado. Vocês nos perdoem. Hoje está tudo naquela loucura. O computador ainda não reiniciou, deu queda de energia. Torcer para não ter queimado o nosso computador. Mas agora eu consegui buscar uma informação aqui sobre esse caso. A criança que ficou 18 horas presa em um buraco de 8 metros de profundidade morreu após o resgate. Pedro Augusto Ferreira Alves. Oito. Oito anos. Não nove, conforme eu disse. Caiu ontem à tarde, domingo à tarde, brincava em Carmo do Paranaíba. Carmo do Paranaíba. Segundo bombeiros, ele foi resgatado com vida, mas faleceu a caminho do hospital. Que judiação, rapaz. Olha aí o buraco que arrumaram do lado, do dele. Fizeram um buraco ao lado do buraco onde ele estava. Dois metros. Entendeu? Um buraco de dois metros. Só que levaram 18 horas. Mas também, né? Não é um socorro fácil. Não é um socorro fácil, gente. Coloca no lugar da equipe que está resgatando. Olha ele aí, olha o menininho aí. Oito anos. Então todo cuidado é pouco. A obra não estava sinalizada? Não estava. O pai e a mãe deveriam ter cuidado? Deveria. Uma série de fatores. Vocês concordam comigo ou não? Ah, Bruno, mas criança brinca mesmo. Brinca, mas você está sabendo que ali tem uma obra, tem um buraco. Como é que a empresa, ou alguém que fez o dono dessa obra, largou um buraco desse tamanho aí? Como? Fala pra mim. Como é que largou o buraco desse tamanho? Oito metros de profundidade. Oito metros. E um buraco estreito, rapaz. Não dava pra pôr um homem dentro. Você tem um buraco aí, Lucas? Você tem um buraco aí pra mostrar? Mostra aí esse buraco. Não, mas esse daí não dá pra ter ideia do buraco, não. É que esse daí é um buraco que eles fizeram ao lado do buraco original. Digita aí, ô Lucas. O buraco do menino de 18 anos. Você vai achar aí uma imagem mais esclarecedora. É que nós ficamos sem, gente. O áudio, a matéria. Estamos aqui quebrando um galho. Ok? Conseguiu, Edvaldo? Baixar aí? Pega essa imagem aí, Lucas. Coloca na tela pra gente, por favor. Que judiação. Inacreditável. Inacreditável. Aí, ó. Não, mas aí foi um buraco que eles fizeram do lado, viu, Lucas? Não é o dele, não. É. O dele é outro. Não, eu vi. Eu vi. O dele é um outro buraquinho estreitinho pequenininho. Você mesmo não iria caber lá dentro do buraco. É. Só cabia uma criancinha daquela idade mesmo. Um adulto não entra no buraco. Mas é o que eu tô dizendo. O alerta é pras crianças. Criançada que brinca, corre, vê a obra, gosta de ver os objetos que tem na obra, gosta de brincar com as máquinas, gosta de fazer as artes. Mas cuidado, porque a obra pode dar problema. Olha aí o que que aconteceu. Nós temos um áudio da agência Rádio Web, é isso? As informações sobre este caso, você acompanha a partir de agora. Menino morre depois de ficar 18 horas preso em um buraco de 8 metros de profundidade em Carmo do Parnaíba, em Minas Gerais. Pedro Augusto Ferreira Alves, de 8 anos, caiu na tarde de domingo enquanto brincava. Segundo o corpo de bombeiros, ele foi resgatado com suspeita de parada cardiorrespiratória e não resistiu a caminho do hospital. É, e imagina a equipe do corpo de bombeiros. Não, para pra pensar na equipe que ficou lá 18 horas tentando acelerar as buscas, tentando montar estratégias pra socorrer. Não, não foi nada fácil. E final de semana, passou um, entrou em cartaz um filme que eu assisti. É, eu aproveitei final de semana, assisti uns 10 filmes mais ou menos. Tem um filme no Amazon Prime, chamado 13 vidas. Vocês se recordam daquela história das crianças na Tailândia, que foram pra uma caverna lá na Tailândia, ficaram todos presos num timinho de futebol da criançada com o treinador? Caiu uma chuva torrencial por dias, foi inundando, inundando a caverna. Fizeram um filme daquilo. Meu Deus do céu. É, de arrepiar esse filme também. É outro. Você vê o resgate das crianças, você fala, meu Deus do céu, o que vai ser o fim disso? E a criançada, graças a Deus, saiu com vida, né? Todas as crianças saíram com vida. Fechou o assunto, Lucas. Vamos com mais uma informação. Eu quero trazer o desentendimento dos policiais. Trocaram tiros. Dois policiais, óbvio, armados, em serviço, tramaram no pau e começaram a dar tiro um no outro. Desentendimento entre dois... O Daniane falando sobre o assunto. É isso. As imagens e a Daniane fala com a gente. Vamos à matéria. Os policiais terminam em troca de tiros. Um deles acaba sendo baleado na cabeça no Noroeste, aqui do estado do Paraná. Duas pessoas acabaram sendo baleadas durante o final da tarde de sábado, após um desentendimento envolvendo dois policiais militares. Eles trocaram tiros e um deles acabou sendo alvejado na cabeça. O caso aconteceu em Japurá, Noroeste, aqui do estado do Paraná. De acordo com o boletim de ocorrência, o policial da 5ª CIPM, Wellington da Silva Dias, estava em um encontro de motos em Balsa de Japurá. E quando, deslocando de volta para sua casa, um veículo cruze novo passou em alta velocidade e quase teria atropelado o policial e seus amigos, os quais estavam de moto. Chegando na cidade, o cruze emparelhou com as motos e o motorista abaixou o vidro do carro. Neste momento, o policial da 5ª CIPM cumprimentou o indivíduo e este deu risada irônica. Fechou a cara, puxou uma arma de fogo e disparou em direção ao soldado Wellington, que de imediato revidou a injusta agressão, atingindo dois ocupantes do veículo, um motorista e um passageiro. Com a situação, o motorista arrancou com o carro, perdeu o controle do veículo e parou em um terreno em frente da ABB de Japurá. Posteriormente, constatou-se que o motorista do veículo cruze prata, que foi atingido com disparos na região da cabeça e nas costas, tratava-se do cabo Frank Wanderson Cornelian de Amorim, lotado na região da 11ª BPM. O militar foi de imediato atendido no hospital de Japurá e, posteriormente, encaminhado ao hospital de Cianorte, em estado grave. No veículo cruze, existiam ainda outros ocupantes, sendo o Alisson, que também foi atingido por um disparo na região das costas, porém, o ferimento foi leve, além de mais duas pessoas que não se feriram. O caso está sendo investigado pelas autoridades. Tudo indica que teria ocorrido um desentendimento no trânsito, onde teria resultado nos disparos. Ambos estavam de folga no momento da ocorrência. Com informação direto sobre este desentendimento, onde um policial militar corre risco de vida, Daniane Souza, para a RC-FM. RC News. A informação inclui bem a mão. Bom, o nosso computador principal voltou, voltou, menos mal. Agora nós estamos com a sequência das matérias, tudo organizado. Só falta tempo. Agora só faltou tempo, né? O computador voltou. Voltou aos 45 do segundo tempo. Vamos para os acréscimos. Falando em acréscimos, hein, Lucas? Palmeiras e Flamengo, hein? Quase que o Flamengo enfia uma vitória no Palmeiras, o time reserva. O titular o Palmeiras não aguenta. Não, não aguenta. Mas tomou o gol de empate e já teve que colocar a turma, hein? Colocou a tropa. Mas voltando aqui para o assunto. Que coisa horrível essa, hein? Como assim, né? Dois policiais. Ei, policiais. Eu vou falar o quê, né, gente? A corporação tem que explicar um episódio como esse aí, né? Quase que acaba em tragédia. 7h46. Vamos com mais uma informação. O entregador de lanches que teve a moto roubada, a ação rápida da polícia, conseguiu encontrar essa moto. O Lucas está preparando essa notícia para a gente, ok? Enquanto o Lucas prepara essa notícia para a gente, deixa eu pedir joinha. Será que é demais eu pedir joinha, ô Lucas? Porque hoje já tivemos vários problemas, né? Será que o joinha dá para dar um joinha? É, hoje eu não vou cobrar a meta, não. Mas está lá, Lucas. Quase batemos a meta. Olha, capengou hoje, o computador travou duas vezes, caiu a energia e estamos em pé e ainda com a meta batida. Mas vocês, ouvintes, são sensacionais. Está certo que está faltando 5 joinhas. Você pode dar um joinha aí? Ô amiguinho, dá mais um joinha e assim a gente bate os 100 joinhas. 100 joinhas. Olha que beleza. Lucas, muito obrigado pela meta. Está pronto aí, Lucas? Vai mais devagar com o computador. Você faz muito rápido. Vai ser a legenda, depois você põe a legenda, meu filho. Vai travar tudo isso aí de novo, meu filho. Vai devagarzinho com esse computador, Lucas. Vai, meu filho, vai. Solta a matéria então, Lucas, do entregador que teve a moto furtada. Roubado. A polícia agiu de forma rápida na cidade de Andirá na madrugada de domingo. A equipe foi solicitada por um entregador de lanches, um homem de 55 anos, que segundo informações, saiu para fazer entrega e disse ele que foi abordado por um indivíduo que lhe deu voz de assalto. O homem estava interessado na sua moto, uma Honda Titan 150, e acabou levando a moto deste entregador. Desesperado, o homem acionou a polícia, mas de forma rápida, enquanto uma equipe atendia esta pessoa, esta vítima de assalto na cidade de Andirá, outra equipe já procurava a motocicleta, quando foi avistada na saída da BR-369, sentido Cambará. A moto foi localizada, mas, infelizmente, o autor do crime ainda continua foragido. Com informação direto da cidade de Andirá, do furto, né, do roubo desta moto, Daniane Souza, para a RC-FM. RC News. A informação entre bem a mão. É, não é fácil não para o trabalhador. Para para pensar, seu instrumento de trabalho, ser levado na mão grande, graças a Deus, que a polícia encontrou. Ah, mas está tudo ralado, arrebentado a moto. Melhor do que ter perdido ela. Porque seguro na moto ninguém faz mesmo, vamos combinar. Eu não conheço ninguém que tem seguro de moto, não vi. Ah, tem, eu sei que tem, mas eu não conheço, não é comum, não. Seguro de moto eu não conheço. Eu não tenho também. Não, é caro, não é barato, não. Não, seguro de moto. E eu nunca ouvi falar, não. O pessoal aí não tem, não, de volta. Pode ser que tenha e eu esteja desinformado. Pode ser também. Pode ser. 7h49. Correndo contra o tempo, Lucas. Mulher tem celular furtado dentro da igreja. Ocorrências policiais em destaque e as broncas do final de semana. Tudo aqui na RCFM. E eu estou precisando de 5 joinhas. Deixa eu atualizar para ver se já enviaram 5 joinhas. Passou? Ó, passou bonito, ó. Já foi lá passando até pouco. Tá bonito aquele joinha. Maroto, obrigado, viu, gente. Vocês não me deixam na mão nunca, né? É por isso que a gente trabalha tanto aqui para deixar vocês bem informados. Vai, Lucas. Com a informação, tá no jeito? Então, solta aí a matéria, meu filho. Na tarde de sábado, uma mulher procurou a polícia militar por volta das 4h30 da tarde. Segundo ela, enquanto estava na igreja que frequentava, localizado na rua Paraná, na cidade de Andirá, ao ir até a cozinha da igreja, na copa, acabou deixando ali seu aparelho celular. No entanto, dali, o celular foi furtado. Segundo informação desta fiel da igreja, o aparelho é um rende-me 8 da cor preta. Até o momento, o aparelho não foi localizado. Reforça-se a atenção para as pessoas tomarem cuidado com seus aparelhos celulares, que cada vez mais está sendo o alvo de furtos, tanto em Cornelio Procópio, quanto na nossa região. O aparelho foi furtado de dentro de uma igreja da cidade de Andirá. Com informação direta da Polícia Militar, Daniele Souza, para RC FM. RC News. A informação entre bem a mão. Bom, e nós estamos correndo contra o tempo, nas condições adversas, alheias à nossa vontade, nesta segundona. Nada que nos tire do sério, muito menos atrapalha o nosso humor. Problemas técnicos. Agora eu estou curioso, por que acabou a energia na cidade, Divaldo? Você não levantou ainda? Não consegui levantar. Ele não procurou informação em lugar nenhum, esse Divaldo. É um fanfarrão, Divaldo, rapaz. Você é um fanfarrão. Para quem você ligou que você não conseguiu? Para ninguém. Liga na Copel. Consegue sim. Olha o Divaldo, louco. Mas é preguiçoso, rapaz do céu. Eu falo para a Mauri, aposento o Divaldo. Dá as férias merecidas para ele. As férias definitivas. Mas não, está teimando. Eu falo, gente. Divaldo já não quer mais fazer nada, não. Ele está aqui coçando, rapaz. Isso é verdade. Sete e cinquenta e dois. Vamos lá, Lucas. Com mais uma informação. Dá para trazer ou não? Então vai. Qual que era a mesma matéria? Tentativa de homicídio na Serra Morena, região de Uraí. É isso? Então vamos saber o que aconteceu lá. Quem que quase morreu lá. Acompanhe. Domingo à noite, a equipe policial recebeu informações que teria dado entrada um indivíduo com ferimentos provenientes de golpes de faca na Santa Casa de Uraí. De imediato, então, a equipe policial deslocou-se ao local, onde a pessoa apresentava muita embriaguez e foi possível perceber que o indivíduo era do distrito de Serra Morena. Foi perguntado para o mesmo qual seria o motivo, quem teria sido o autor desse tentativo de homicídio. O mesmo não soube responder, só colocou, informou de primeiro nome, não soube especificar quem. Diante de algumas informações, a equipe policial deslocou até o distrito de Serra Morena, onde realizou diversos patrulhamentos. E até o presente momento ainda não foi encontrado o autor dessa agressão. RC News, a informação entre bem a mão. É grave, hein? Tem que encontrar logo o cara que deu a facada no outro, porque o risco dele voltar a agredir a mesma pessoa é grande, com o risco de matar o rapaz, hein? Seríssimo esse assunto. Seríssimo. Vamos aguardar as investigações da polícia, falou com a gente o Sargento Silva, certo? Sargento Silva que falou com a gente. Vamos para a Coleto 3R, garantia de família, acompanha aí o recado. Olá, ouvintes, nós estamos de volta da Coleto 3R. Quem compara, comprova. Volkswagen é referência e ponto final. Gustavão Gerentão, gente boa. Tudo bem, meu querido? Tudo certinho, Bruno. Fala, pessoal. É isso aí. E mês de agosto, mês dos pais e a Coleto 3R está recheada de promoções e ações imperdíveis para esse mês, hein, Bruno? O que nós temos, Gustavo? Vamos lá. O SUV mais vendido do Brasil, o T-Cross, T-Cross Sense, com taxa de 0,49 em 24 meses, Bruno. Chegando mais perto, hein? É a hora de realizar o sonho. É isso aí. E as demais versões, como 200 TSI, Comfortline e Highline, taxa zero em 18 meses. E a pronta entrega. Bruno, e não para por aí, não, hein? Nivus, a pronta entrega com taxa zero também. Taos, a pronta entrega e a Maroc V6 com taxa de 0,99, Bruno. E todos a pronta entrega aqui na Coleto 3R. Em Cornélio Procopio, a nossa grande referência, com taxa zero, taxas acessíveis, para você que está aí nos acompanhando. É chegada a hora de realizar o sonho. Isso aí. E você, produtor rural, CNPJ, Sabero Robust, Sabero Trendline, com 10% de desconto, hein? E T-Cross 200 CSI, também com 10% de desconto. Então, nesse mês de agosto, mês dos pais, não perca não. Vem para cá e sai com seu Volkswagen zero quilômetro. Venha fazer parte deste show de ofertas Coleto 3R, a nossa grande referência. Gustavão, um forte abraço. Isso aí, um forte abraço a todos. E, Bruno, aqui na Coleto 3R, a garantia é que a família, hein? Muito bem, 7 horas e 55 minutos. Acerte o seu relógio aí, 7h55. Já mudou para 7h56. Com esta informação, eu encerro aqui o RC News desta noite. Peço desculpa aos ouvintes, por conta do transtorno. Tivemos problemas, inclusive, com a queda de energia, algo que foge do nosso controle. No direito, a gente chama de caso fortuito ou força maior. Aquilo que não nos dá condição de ter o controle sobre a situação. E o computador também deu uma capengada hoje aí no começo, travou a live. Enfim. Só que no final deu tudo certo, a gente tocou e estamos aqui encerrando o programa, fechando o programa de hoje. É. Ficamos com o computador só por boa parte do programa? Ficamos, mas não interessa. Segundo ano começou maravilhosa, a semana vai ser abençoada, mais linda ainda. Eu não tenho dúvida e é por isso que eu agradeço vocês. Dirce Lopto, abraço. Rosângela Marline, Christian, lá do Nossa Senhora Aparecida. Obrigado a todos, boa noite. Amanhã tem mais, até lá. Você ouviu aqui, RC News, a informação em primeira mão.